Fala meu povo, tudo bem? Nessa aula você vai aprender como criar modulação, que são os módulos para banheiro, ok? Já estou aqui com as paredes criadas, já está com espelho, já está com cuba. Agora vamos fazer a criação dos armários, ok? Nesse exemplo, essa pedra está com 1,50m, conforme você já viu em uma aula passada. O que você precisa saber? Você precisa conversar com o seu cliente, obviamente, para saber o que ele quer. Então você já tem desenhado um croquis, um desenho que você fez à mão. Vamos considerar que aqui vai ter 3 gavetas, vou botar aqui 4 gavetas, o padrão 4 gavetas e um módulo com 2 portas de abrir, ok? Então você vai calcular aqui, você sabe que são 3 espaços, você vai tirar a folga, No caso eu vou tirar uma folga de 2 centímetros, vou tirar o tamponamento de 18 de cada lado e calcular a modulação. Então 1,50m menos 2 centímetros de folga, ok? Menos, conforme eu falo para vocês, se eu for tirar 2 de 18, dá 3.6, só que eu vou tirar 3.5, ok? Esse 1 milímetro eu vou desconsiderar. Eu vou meio que roubar do espaço dessa folga de 2 centímetros que eu estou dando, para que meu módulo não fique com a medida quebrada, ok? 1,44 e meio dividido por 3 dá 48.1. Olha a outra medida quebrada, eu vou desconsiderar também essa medida quebrada. 48.1, eu vou considerar 48 vezes 2 dá 96, um módulo com 2 portas com 96 e um módulo de gaveta com 48. Então você tem que estar aqui na opção marceneiro, não pode estar na opção casa, que é decoração. Você vai clicar aqui em inferiores, editável, ok? Sempre, inferior, editável, superior, editável, paneleiro, editável, ok? Porque você consegue editar. Aí você vai procurar aqui, balcão. Aí você vai procurar aqui, né? Clica nessa barra de rolagem e procura o módulo que mais assemelha o que você quer. Clicou, arrastou, soltou. Aqui apareceu aqui um anúncio aqui. Eu vou até dar um mute aqui. Vou dar um mute aqui para não aparecer isso aí. Fica incomodando, ok? É, pronto. Apareceu aqui essa parte. Vamos editar, né? Clica aqui. Eu falei que tinha 96. Essa modulação vocês já sabem fazer, né? Porque vocês são marceneiros, dão de marcenaria. Já sabem fazer esse cálculo de tamanho de módulo. 96, altura do seu gabinete. Cada um usa de um jeito, eu uso com 70, uso com 65, uso com 60. Porque depende da elevação que está a pedra. Às vezes a pedra tem 20 centímetros e ainda tem uma curva de sobrepõe. Então, ela está bem baixa. Não tem como colocar com 60, vai com 50, ok? Nesse caso aqui, eu vou fazer com 60, ok? Coloquei com 60. Aqui é com 96. Corrigi 96. Aqui é a largura. Eu vou editar a largura, a altura é 60. Profundidade. A pedra acho que tem 55, acho que tem 50. Aí você já sabe o recuo que você dá. No meu caso, se a pedra tem 50, eu faço o armário com 45. Eu dou 5 de recuo para a caixa, ok? Aí o tamponamento lateral avança os 2,5, que é para fazer o envelopamento. Eu vou colocar aqui 45. Eu não sei se isso aqui está com 50. Depois eu vou relembrar. Dou um atualizar. Ele vai para o tamanho. Então, eu vou clicar aqui na pedra para eu saber se está com 50. Está com 55, não é com 50. Então, eu tenho que voltar aqui e aumentar isso daqui para ele ficar só 5 centímetros a menos. Pedra com 55, módulo com 50, ok? Vou colar ele aqui, né? Ele está afastado. Se eu tirar aqui a perspectiva, até mesmo que ele está afastado, eu vou colar aqui. Então, quando eu seleciono, ele já me fala quanto é que eu estou afastado da parte de cima. 7. Eu vou clicar em 0, ele vai colar. Só que também ele está colado aqui na parede. E você sabe que aqui tem um tamponamento. E você vai escolher o lado da folga, né? Eu vou dizer que a folga está em esse lado. Então, tem... Eu vou colocar 2 centímetros da folga, mais 18 do tamponamento. Então, aqui tem o quê? 3.8, né? 3.8 de afastamento. Ok? Sobrou aqui 50.2. Lembra que aqui o gaveteiro é com 48. Você vai chegar aqui, clicar aqui em gaveteiro. Está em inferiores, gaveteiro. Antes você tinha pego balcão, gaveteiro. Você escolhe. Se é com 2 gavetas, 3 gavetas. Vamos pegar isso com 3 gavetas. Colocar aqui. Ok? Agora você vai editar. Está com 48. A altura está com 60. Profundidade 50. Dá um atualizar. Ele vai mudar, né? Pronto. Agora você vai colar ele em cima. Ele está afastado 7. Você vê aqui, você bota 0. Dá um Enter e ele sobe. Ele está desafastado aqui 2.2. Porque ele está marcando aqui. Eu dou um 0 aqui, né? Porque eu quero que ele fique zerado. Colar. Dou um Enter. Ele encostou. Pronto. Já sobrou aqui um espaço. Eu posso deixar aqui com 18. Ok? 18. Porque lembra que a gente desconsiderou um bocado de 1 milímetro? Por isso que somou aqui. Então eu vou passar a folga toda para um lado. Toda para o lado esquerdo. Então eu deixei só 18 aqui. Ele abriu uma folga de 4 milímetros aqui. Eu vou clicar nele, encostar ele para a direita. Para ficar coladinho. Pronto. Beleza? Agora ele já está aqui. Tudo certinho. Tudo bonitinho. Ok? Só falta agora você fazer o tamponamento. Para você fazer o tamponamento. Você vai ocultar essa peça. Como é que oculta? Seleciona e clica no O. Você tem que ocultar. Ok? E aí você vai fazer o que? Você vai selecionar os dois. Vai chegar aqui. Em automatização. Automatização. Inserir somente nos módulos selecionados. Ele também pega se não selecionar. Mas eu prefiro selecionar. E você vai executar. Na verdade aqui ele não está te dando o comando. Ele não está dando o comando aqui. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou cancelar. Eu vou tirar a seleção. E vou ser um comando. Aqui tamponamento. Pronto. Tamponamento. Eu vou voltar lá aqui. Porque aqui tem que ficar essa opção aqui. Para você escolher a espessura. Deixa eu clicar em executar. Eu cliquei até sem querer. Mas clicou em executar aqui. Ele já vai tamponar automaticamente. Ok? Porque eu peço para você tirar isso aqui. Para você ver que ele tampona. Você vai lá e apaga. Você não tem um controle. De ele não tamponar aqui. Mesmo que tenha uma pedra. Mesmo se a pedra estivesse aqui. Ele bota o tamponamento aqui. Então se você não ocultar. Você acaba não vendo. E na hora de você cobrar. Lembra que esse programa ele dá orçamento. Você vai clicar aqui em orçamento. Ele vai cobrar um tampo aqui em cima. Sem existir. Seu imóvel vai ficar caro. Ok? Então o que você tem que fazer aqui agora. Você vai ter que botar isso aqui. Do jeito que você executa. Está vendo que ele colocou aqui uma lateral inteira. Só que como é parede. Você não coloca a lateral inteira. Então você vai colocar aqui. Sei lá. 7 centímetros. Você vai botar 52,5 menos 7. Dá 45,5. Você vai botar 7 centímetros aqui. Óbvio que ele vai lá para a ponta. Porque você diminuiu a profundidade. E aqui você faz a subtração. Dá 45,5. E ele vem para frente. Que eu peguei essa profundidade aqui. Qual é a profundidade? 52,5. 52,5 menos 7. Dá 45,5. Eu coloquei aqui 7. Ele vai lá para trás. E agora eu faço ele para frente. 45,5. Dou um enter. Ok? Dou dois cliques na parede. Ele volta a ficar reto. Está vendo aqui? Está todo programado. Todo com tamponamento. Já calculado direitinho. Sem selecionar nada. Você clica novamente em ó. E ele tira o que estava oculto. Passa a ficar visível. Lembra que aqui tem uma folga. De 2.4. Se você quiser colocar. Um pequeno fechamento aqui. Você coloca. Eu vou até colocar. Aqui. Para que ela não fique muito extensa. Ok? Eu vou pegar aqui a. Em painéis. Painéis. Clica em painel. Eu vou pegar isso aqui. Que está em pé. Está vendo? Já um fechamento aqui. Eu vou. Eu vou ocultar esse tamponamento aqui. Eu vou ocultar esse outro aqui. E vou ocultar esse outro aqui. Eu acho que estava 2.2. Não para a minha memória. Vamos lá. Eu puxo. Solto aqui. A espessura de 18. A elevação. É 60. Mais 1.8. Porque tem 1.8. O tamponamento de baixo. Então 61.8. E a largura. Eu vou botar 2.2. A elevação. Eu acho que é 16. Que é a mesma elevação do armário. Eu vou dar um ok. Está vendo que eu dei um zoom. Eu dei um zoom aqui. Ele apareceu aqui. Ele está dentro dessa parede. Então eu vou selecionar. Mesmo sem ver. Eu seleciono ele aqui. Comando de M. Eu vou jogar ele para a direita. Ele entrou. Ele está selecionado. Eu clico nele. Abre essa outra janela. Ele está afastado. A 78. Está vendo? Esse espaço eu vou zerar. Ele encosta lá novamente. Eu vou colar na pedra. Porque ele é colado na pedra. Só que quando eu tiro. Quando eu tiro a parte de 2D. 3D. Ele está colado aqui na parede. Eu preciso trazer ele para frente. Lembra qual a profundidade disso aqui? Era 52.5. Então 52.5 menos 18. Que é a espessura disso aí. 50.7. Então eu tenho que trazer 50.7. Selecionar ele aqui. Passo o mouse. Selecionei. Clico aqui em propriedade do objeto. Vou botar ele para frente aqui. 50.7. Ele chegou para frente. Ok? O que eu tenho que fazer agora? Trazer as peças que estão ocultas. Sem selecionar nada. Clico em 0. E voltou. Olha o fechamento aqui. Ok? Quando você puxar o planejamento de corte. Você vai ver. Que. É. Já vai dar tudo ok. Inclusive com o fechamento. Plano de corte. E preço. Cobrando exatamente como você vai gastar. Então na próxima aula. Eu vou te mostrar. Como você mexer. Na parte das portas. Se quiser colocar a porta de vidro. Se quiser trocar puxador. Vai ser nas próximas aulas. Um forte abraço.